Glória a Deus. Estou aqui, amados, entrando aqui novamente nesse vídeo para dar início a algo que o Senhor tem colocado em meu coração e eu não posso deixar de fazer. Então eu quero primeiramente cumprimentar a todos, amados irmãos, com a santa e bendita paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? E aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como o único suficiente Salvador da alma, com um momento muito especial para você dar um pouquinho da sua atenção e ver que você tem perdido tempo de não ter aceitado Jesus. Porque quem aceitou, quem serve o Senhor Jesus, isso é quem vive, né? Pela misericórdia do Senhor, porque na verdade o Senhor Jesus disse assim, Eu não vim para ser servido, mas para servir vós. Nós falamos, serve o Senhor, mas é Ele que nos serviu de um grande livramento. serviu nós, serviu nós, livrou nós de um grande abismo, porque nós estávamos à beira de um grande abismo. E o Senhor livrou nós. Se Ele não houvesse feito o que Ele fez, não houvesse feito o que Ele fez por nós, nós não existiríamos, nós estaríamos todos perdidos. Mas agora estamos salvos e a humanidade está vivendo. A humanidade está vivendo por quê? Pela misericórdia e a razão de não existir. A graça, aquilo que ninguém nunca mereceu, homem algum mereceu, e nenhuma pessoa merece, mas Ele quis nos dar. Porque Ele nos fez, Ele nos fez, nós, a tua imagem e semelhança, e aquilo que Ele fez, Ele não quis e não quer que pereça, que acabe, que morra. Porque Ele é vivo. E as mãos santas dEle, que é o Deus vivo, pegou-o sobre o barro e fez nós, e deu a nós o fôlego da vida. Então, este Deus é maravilhoso. Que coisa linda. Este Deus é o Todo-Poderoso. Este Deus é realmente aquilo que Ele disse. O grande eu sou, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que ninguém, ninguém, tinha visto Deus. Mas o Filho, Jesus, este nos fez conhecer Deus. Então, Ele estava no seio do Pai e Ele veio. Ele é o verbo que se fez carne. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Deus aqui, Deus aí. Deus aonde estiver uma pessoa que se leva o pensamento e acredita nele, Ele está ali presente. A Bíblia diz, aonde estiver dois ou três, reunido em meu nome, ali estarei eu. E aonde estiver uma pessoa, no nome do Senhor Ele está também. Sabe por quê? Porque aqui, ó, é o templo do Espírito Santo. Eu quero dizer pra vocês, eu estou aqui sem companhia humana. Não tem ninguém aqui junto comigo. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, ninguém. Mas Deus está aqui. Porque eu creio nele. Eu recebi ele. Quando eu tinha 27 anos de idade, eu descia as águas do santo batismo. E por isso eu tenho ele dentro do meu coração. E eu posso hoje falar da palavra dele, da libertação que ele trouxe, que ele traz na vida das pessoas. Ele trouxe ontem e traz hoje. Ele fez ontem e faz hoje. Não é embarga. Não tem nada que embarga as mãos dele operar. Eu quero meditar com vocês. Existem pessoas que não acreditam na cura divina. Até mesmo pessoas que já creem no Senhor, mas não acreditam que Jesus cura. O que é que é isso? Ele cura. Ele cura. Sim, ele cura. Eu quero provar para vocês que ele curou e cura. Ele perdoou e perdoa. Até esse presente momento. Ele quer curar. Não só a sua carne, mas a sua alma. Ele quer curar. Chamar pelo nome dele e se arrepender. Porque se chamar pelo nome dele, mas não se arrepender, então é em vão. Mas nós temos que se arrepender. Nós arrepender. Nós, eu, você. Nós precisamos. Todos nós. Porque quando o homem arrepende, quando a mulher arrepende, aí sim que é perdoado. Porque toca no Senhor. Através do arrependimento. E deixa todas aquelas coisas mais que praticava e não pratica mais. Eu quero ler aqui está escrito aqui no livro de São Mateus no capítulo 9 e no versículo 1º a seguida. E o título é O Paralítico de Cafarnaum. Cafarnaum. O Paralítico de Cafarnaum. Você tem a sua Bíblia, você lê e você vai ver essa verdade. Jesus ama você. Nos meus comentários, no canal, eu não cesso de escrever. Jesus te ama. Eu não vou parar de escrever. E de falar que ele é o Senhor de tudo. Senhor significa dono. nós temos um dono. Quem é o teu dono? Fica aí uma pergunta também para você que está ouvindo aqui a palavra de Deus. Quem é o teu dono? Vai meditando nisso enquanto eu vou ler a palavra e vou falar aquilo que o Senhor quer. A palavra do Senhor. Ela nos fala assim. E entrando no barco passou para a outra banda e chegou a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus vendo a fé deles disse ao paralítico filho tem bom ânimo perdoado te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si ele blasfema. Mas Jesus conhecendo os seus pensamentos os seus pensamentos disse por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer perdoado te são os teus pecados ou dizer levanta-te e anda. Ora para que saibais que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecado disse então ao paralítico levanta toma tua cama e vai para tua casa levantando-se foi para sua casa e a multidão vendo isto maravilhou ser e glorificava a Deus que dera tal poder aos homens amém glória a Deus até aqui amados glória a Deus tudo que está sendo falado você vai meditando que você vai ver a grandeza desse Deus o amor desse Deus para com nós todos quero dizer para você que está ouvindo nesta noite este vídeo assistindo e vendo falar aqui deste amor desta misericórdia eu quero dizer que muitas pessoas não acreditam na cura divina né muitos dizem eu já vi pessoas falarem que Jesus curou mas agora não cura mais o que é isso ele não é o mesmo de ontem de hoje eternamente então ele cura hoje ele não mudou a bíblia diz que os braços do senhor não se encurtaram é o mesmo braço a mesma mão poderosa que antes fez maravilha e hoje continua fazendo veja bem ele disse para eles qual é mais fácil dizer pedoado te são os teus pecados ou dizer levanta te anda porque eles estavam blasfemando blasfemando porque estavam pensando mal eles estavam pensando mal dizendo que ele aproximava em dizer que o pecado daquele homem era perdoado Jesus realmente estava perdoando o pecado dele porque o que diz a bíblia a enfermidade o pecado é que gera esta enfermidade o pecado gera enfermidade Jesus mostrou isso a iniquidade ao pecado quando as pessoas não se arrependem não se importa de ter conhecimento e não se converte então Jesus disse para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra veja bem na terra onde nós estamos autoridade para perdoar o pecado então ele disse levanta-te toma tua cama e vai para tua casa e aquele homem no poder de Jesus Cristo levantou saltou e foi para sua casa tomou sua cama e foi para sua casa veja bem Jesus é amor ele viu não só a fé daquelas daquelas pessoas que levaram aquele paralítico mas viu também a necessidade daquele povo que estava ali de ver uma maravilha acontecer porque bem aventurado é aquele que se arrepende e crê então eu quero dizer para vocês as pessoas que não acreditam na cura divina não tem como ter salvação porque não acredita no perdão se eu não acreditar no perdão eu estou perdido mas eu acredito que existe o perdão e tem um que é o autor da vida que é o autor do perdão que para isso fez foi por isto que ele fez um sacrifício um um só ele não ficou fazendo é vários sacrifícios não como nas religiões que as pessoas fazem um faz outras ele fez um sacrifício um só a morte na cruz e antes de ele fazer esse sacrifício ele já tinha autoridade note-se então que ele estava ali no seu ministério terreno quando ele disse perdoados são os teus pecados quando ele disse levanta-te toma tua cama e vai para tua casa mas o homem os homens não aceitaram ele a bíblia diz ele veio para os seus e os seus não receberam ele disse também se a minha linguagem o que eu digo para vocês os meus ensinamentos não entra no vosso coração então morrerei por vosso pecado porque ele sabia que o homem não ia receber ele sabia ele conhecia ele sabia que a humanidade ia desprezar e condená-lo como se fosse um afetor como aconteceu mas ele mostrou ele mostrou para a humanidade que ele é o perdão ali naquela cruz antes dele entregar o espírito ao pai quando aquele ladrão se arrependeu note-se que aquele ladrão se arrependeu porque aquele ladrão que estava à direita repreendeu o que estava à esquerda e olhou para ele e disse mestre lembra de mim quando entrar no teu reino ele acreditou que aquele era o rei jesus aquele era quem todos precisam aceitar porque era o rei e disse lembra de mim quando entrar no teu reino que coisa linda aquele homem que viveu uma vida profana agora acreditava que existia um rei que tem um reino e que ele ia estar voltando para o reino e ele pediu lembra de mim lembra de mim porque o senhor esteve aqui eu estou aqui e o senhor esteve aqui eu vivi uma vida uma vida separada do senhor mas lembra de mim e a graça do senhor operou bendito seja o nome do senhor a graça de deus operou naquele momento o senhor jesus já falou ali em verdade em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso hoje mesmo naquele momento ele ia para o paraíso com o senhor jesus porque ele se arrependeu dos seus pecados ele se arrependeu da sua vida criminosa daquela vida tão má que ele levava ele se arrependeu e foi perdoado para nosso senhor salvador jesus cristo então veja aí o valor da fé de acreditar creia jesus perdoa pecado creia jesus sara as enfermidades do nosso corpo você acredita eu acredito então agora estarei orando por você eu não sei onde que está essa enfermidade no seu corpo mas deus sabe e você tem passado bem indo aos médicos você tem feito exame e você ficou sabendo que você está enfermo você está enfermo com uma enfermidade que o médico não pode fazer nada porque os médicos não podem fazer nada quem faz a obra quem dá vida é o senhor jesus vou orar por você jesus é que cura você da mesma maneira que ele curou no passado hoje ele vai curar também da mesma maneira que ele perdoou no passado hoje ele vai perdoar também você se você pode arrepender se você pode crer tudo é possível ao que crer você pode crer então hoje agora nesta hora você vai sentir aí do outro lado as mãos do santo metro e vai tocar onde está feito está judiando maltratando matando você jesus vai te dar uma grande vitória nesta hora no nome dele eu estou orando por você amém acredite no perdão e na vida prenda que o senhor nos dá no perdão para a vida eterna e na cura do nosso corpo para nós viver uma vida alegre feliz louvando e glorificando o senhor eu acredito ele é poderoso ele é poderoso acreditamos tudo é possível se você crer é possível estou orando por você nesta hora com você e por você estoura no nome do senhor jesus aleluia glória a deus bendito é o nome do senhor aleluia graças a deus bendito deus bendito pai santo maravilhoso aleluia graças a deus aleluia senhor fecha teus olhos senhor meu deus e meu pai nesta hora meu pai eu oro por esta pessoa eu acredito que o senhor vai alcançar ela eu sei que nesse momento ela se chega diante do senhor nesta hora e ela sente dobrar o seu joelho para pedir senhor o teu socorro porque senhor veja a condição dela veja a situação desta pessoa veja meu deus e o senhor é aquele que compadeceu no passado e compadece agora agora nesta hora eu creio que o senhor está compadecendo desta vida desta alma e aquele que está pedindo nesta hora o perdão eu creio que nesta hora o senhor está perdoando e aquele que está pedindo o senhor a cura divina eu creio que nesta hora o senhor passa aleluia meu deus oh glória meu deus e meu pai creia aleluia que nesta hora o senhor passa o bálsamo meu pai aleluia aonde quer que seja esta enfermidade aonde quer que seja tu passa o bálsamo e esta enfermidade não resiste o poder do nome nome santo do senhor do nome aleluia dos nomes do santo nome o bendito nome o nome que debaixo do céu não tem outro aleluia para nos dar salvação é só o senhor somente o teu nome é digno de ser louvado invocado aleluia adorado porque tu és o senhor o deus todo poderoso o único soberano criador dos céus e da terra minha pai oh aleluia alcança agora pai pelo teu amor o teu amor o teu amor